A Paz do Senhor Jesus Para todos os alunos da classe Maranata E todos aqueles que ainda não fazem parte da nossa classe Mas que estão acompanhando pelos canais digitais da nossa igreja Antes de começarmos a nossa lição 3 Você que está acompanhando com a sua revistinha Abra Ela, nesta lição, o Amigo dos Pecadores Falaremos um pouco sobre a história de Zaqueu Mas antes, vamos começar com uma oração Querido Deus do Pai, graças te damos pela tua graça Pelo teu amor, pelo teu carinho, Senhor Pelo teu poder e a tua presença em nossa vida Abençoa cada aluno, cada família, cada pai, cada mãe Que todos aqui possamos aprender mais da tua palavra É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus Amém A nossa lição de número 3 Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas No capítulo 19 Dos versículos 1 ao 10 A Bíblia diz O nosso texto da Bíblia diz Diz assim É por meio do próprio Jesus Cristo Que nossos pecados são perdoados E não somente os nossos Mas os pecados do mundo inteiro Está no livro de 1 João Capítulo 2 E versículo 2 Os objetivos dessa lição São Aprender como Zaqueu era visto Pela sociedade Enfatizar que Deus não faz acepção de pessoas E entender que Todos nós dependemos da graça divina Vamos para o tópico 1 O pequeno Zaqueu O nome Zaqueu significa puro Mas apesar de seu nome Este homem levava uma vida de impurezas E distante dos caminhos do Senhor Ele era chefe dos cobradores de impostos Da cidade de Jericó Os cobradores de impostos Também conhecidos como publicanos Eram odiados por toda a sociedade judaica Eram judeus Mas trabalhavam para o governo romano Que nesta época havia conquistado Israel Na sua maioria eram desonestos e opressores Na sua maioria Pois fixavam valores muito mais altos Nos impostos que cobravam Se alguém não tivesse como pagar os publicanos Emprestavam dinheiro e cobravam juros ainda maiores Os líderes religiosos de Israel Chamavam os publicanos de ladrões Adúlteros, assassinos E ensinavam que se alguém estivesse devendo Dinheiro para um publicano E não quisesse pagar Estaria fazendo a coisa certa Se os cobradores de impostos Eram odiados Imagine aquele que era o chefe Certo dia Jesus vindo da Galileia Com destino a Jerusalém Passou por Jericó E uma multidão acompanhava Talvez Tanta confusão Tenha despertado a curiosidade de Ezaquiel Ou então ele tenha ouvido falar de Jesus Que era conhecido como Amigo dos cobradores de impostos Que tinha um discípulo chamado Mateus Que já havia sido publicano O que importa é que ele queria ver Jesus Mas algo poderia atrapalhar os planos de Ezaquiel Ele era muito baixinho E uma multidão estava na sua frente Você consegue imaginar a situação de Ezaquiel? Ele tentava abrir caminho na multidão Ficava na ponta dos pés Mas nada disso era suficiente Para resolver o seu problema Pois Jesus iria embora E ele não iria conseguir vê-lo Foi quando ele subiu numa figueira brava Também conhecida como sícromo Uma árvore que chega a alcançar Até 15 metros de altura Lá de cima Ezaquiel conseguiria ver claramente Jesus passando Três perguntinhas aí sobre esse tópico, tá? Qual era a profissão de Ezaquiel? Segunda Por que Ezaquiel não conseguia ver Jesus? E o que ele fez para resolver esse problema? Dá uma conferida que nós acabamos de ler Isso daí Então, para vocês verem como Jesus era diferente Ele era conhecido como amigo dos cobradores de impostos E o povo judeu odiava estes cobradores de impostos Vejam como Jesus vai na contramão Por que? Porque Jesus ama a todos Ele perdoa a todos Ele ama a todos Nós devemos seguir os exemplos de Jesus Amar a todos Pedir para que Deus perdoe o pecado Os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro Porque Deus é o único capaz Dono da misericórdia E capaz de nos perdoar dos nossos pecados Ezaquiel, sendo um pecador, ficou curioso Queria conhecer o amigo dos publicanos Não é mesmo? Então nós vamos continuar agora lendo o segundo tópico Que diz Jesus tornou-se amigo de Ezaquiel Imaginemos agora a seguinte cena Ezaquiel em cima da árvore e no meio das folhas Como Jesus sabia o nome de Ezaquiel? Ora, Jesus é Deus e conhece todas as coisas Da mesma forma, da mesma maneira que sabia o nome de Ezaquiel Jesus também nos conhece pelo nosso nome Que honra para Ezaquiel receber Jesus, o rei dos reis, em sua casa Logo, ele que era odiado por todos Se tornou amigo do Messias, o príncipe da paz Ao subir naquela árvore Ezaquiel era um pecador que desejava conhecer o Salvador Jesus E ao descer daquela árvore Ele estava de acordo com o seu nome Puro Por maiores que sejam os pecados de uma pessoa Se houver arrependimento sincero Ela se tornará amiga de Jesus E o receberá em sua vida da mesma forma que Ezaquiel recebeu Como discípulos de Jesus Temos que falar do seu amor a todas as pessoas Não importando quem são ou o que fazem Jesus ama a todos Aqui vai uma atividade Escreva C para certo e E para errado Jesus pediu para Ezaquiel descer da árvore Pois iria ficar na sua casa Certo ou errado? Jesus ama somente aqueles que estão na igreja Certo ou errado? E devemos falar do amor de Jesus para todas as pessoas Certo ou errado? Responda aí Então, vejam só que a transformação já se iniciou Ezaquiel era odiado pela sua função de cobrador de impostos Porém, ele após subir naquela árvore e ver Jesus E vendo a atitude de Jesus Ele se tornou o que o seu nome significa Que é puro Ou seja, ali ele já fez uma amizade Já teve uma comunhão com Jesus E é assim que Jesus age É assim que ele atua na humanidade Ele quer a nossa atenção Ele quer a nossa atitude Para termos um relacionamento com ele Para que nós possamos ser amigos de Deus Amigos de Jesus Porque Jesus é Deus Então, você pré-adolescente Precisa obter um relacionamento com Deus Você precisa tê-lo como seu amigo Você precisa não ser um servo Um capacho, alguém que obedece Que ele pisa na cabeça E que ele humilha Não, Jesus não é assim Ele é amigo Apesar dele ser o nosso rei O nosso senhor O nosso salvador Aquele que nos criou Ele quer ter um relacionamento próximo de mim e de você Então, que você, a partir de hoje Possa ter um relacionamento de amizade De comunhão e intimidade com Deus Podendo conversar com ele Ele escutará a sua oração Falando do seu jeitinho Ele escutará e atenderá Os seus clamores As suas preces Então, que você possa ser um grande amigo de Deus Vamos ao terceiro e último tópico Que diz Ao encontrar Jesus Zaqueu arrependeu-se A atitude de Jesus Em hospedar-se na casa de um homem pecador Despertou críticas daqueles Que se consideravam melhores Por seguir a lei de Moisés Será que também somos assim? Achamos-nos melhores Do que aqueles que não frequentam a igreja? Temos que entender que todos Inclusive nós Somos pecadores E carentes da salvação E devemos desejar Que todos sintam a mesma alegria e paz Que nós sentimos por servir ao Senhor Na presença de Jesus Zaqueu tornou-se um homem Transformado E desejava que todos Soubessem da mudança Que havia ocorrido em sua vida Ele afirmava diante de todos Que daria metade de tudo O que tinha aos pobres Zaqueu tomara essa atitude Não porque queria ser salvo Mas porque acabara de ser salvo Sua fé já estava produzindo boas obras Ah, e ele prometeu também Devolver quatro vezes mais Caso tenha roubado alguém O arrependimento de Zaqueu Alegrou o coração do Senhor Jesus Fazendo com que o mestre Declarasse que o chefe dos republicanos Havia alcançado a salvação E nós? Será que podemos dizer O mesmo da nossa vida? Já nos arrependemos dos nossos pecados E procuramos o perdão Daquele que é o amigo dos pecadores Da mesma forma que Jesus encontrou Zaqueu Ele procura pessoas que estejam afastadas Para levá-las a Deus E a uma vida de retidão Tem uma frase conhecida que diz Que não existe escuridão O que existe é a ausência de luz E Jesus sendo a luz da nossa vida A luz do nosso caminho Aquele que ilumina a nossa vida Quando nós nos afastamos desta luz Aí sim o caminho se torna escuro Aí sim não temos clareza do caminho De onde estamos pisando Assim é conosco Então que nós nunca nos afastemos da luz Que é Jesus Zaqueu procurou se aproximar dele Recebeu em sua casa E foi transformado Ali ele teve a alegria da salvação em sua vida Então que eu e você possamos nos arrepender Das nossas falhas Muitas das vezes brigamos com o papai Com a mamãe Muitas das vezes brigamos com o irmão Com o amigo da escola E as vezes como a lição até disse Nos sentimos melhores que as outras pessoas Só porque vamos à igreja Mas não Deus não quer religiosos Religiosos são pessoas que seguem apenas um padrão de uma denominação Deus quer verdadeiros cristãos Deus quer amigos Pessoas que sigam a ele Que aprendam com ele E sejam transformadas diariamente pelo evangelho Que ele nos deixou Então que você possa ser alcançado por essa palavra E venha fazer a diferença neste mundo Que Jesus possa ser seu amigo E possa transformar a sua vida Zaqueu teve a sua vida transformada Se arrependeu E foi uma bênção nas mãos de Deus Então fiquem com Deus Esta foi a lição de hoje Que Deus abençoe a sua vida E a vida da sua família E até a próxima lição Se Deus quiser